Isso aqui não é um velório, então vamos animar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Isso não é um velório, então vamos animar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Cê não entende minha mano, cê sabe que sou curto pavio Infelizmente na bateria vou ter que matar os chus no beat de drill Mas calma aí, cê tem que entender amigo Que você não é mágico, hoje eu vou comer a sua mente Isso é um banquete de antropofagem Você fala pra caralho amigo, na verdade você é só um condom Você falou que isso aqui não é um velório, mas acabo disso, então não Ah, você entendeu? Na verdade você só se fudeu Você acha que é pedro, só que cê não é pedro, cê não é maior que eu É um velório, só remete o escritório Cê não entende que eu te mato mano, o meu freestyle é notório Mas calma aí, por isso que agora eu falo Que vocês é arruela, vocês teclas É meu velório, só que padre não reza na minha acapela Acapela, na verdade que eu tô sem elidente Colantina por um doema da capela Porque você remora, tá desincaixando o p*** Ah, então se encaixa Na verdade eu encaixo com a caixa Porque você acha que encaixa no beat, meu amigo Você só acha É meu beat, você não entendeu Cê é cuzão, mesmo se não tiver um beat Eu vou rimar no PPM, no coração Você não pega amigo, até porque Hip-Hot é sentimento Coisa que você não dá Se você não tem, cê não tem medo De pensamento Quem conhece, sabe que eu sou o produtor PPM, no seu coração não tem o pain Seu PPM parou Ah, e agora você te fudeu Hoje o que eu matei, o Pedro Qual é que diz pra mim o que aconteceu? Acabou a batalha Aí Palmas pra batalha Palmas pra batalha, família Aí, coragem de quem terminou aqui Meu mano chus, faz barulho aí Quem acha que deu meu mano chus? Já, quem discorda e acha que deu meu mano? Pedro Faz barulho Pedro 1 a 0 Vamos que vamos Aí galera, cês vão falar a cultura vive A cultura vive Se se acreditar no rap, pega um menor incentivo A cultura vive A cultura vive Se se acreditar no rap, pega um menor incentivo A cultura vive A cultura vive 3, 2, 1 no camorro, você sabe que é confusão A cultura sempre viveu, mesmo que foi no coração Porque você nunca entendeu, por isso que você perde a sensão Cultura viveu, mas todo mundo sabe que tudo é tudo bom Cultura viveu, até que isso é incentivo Se eu não entender o que eu tô rimando, eu sou de quebrada, tipo favela vive Mas a cultura viveu, no improvisado Só que se um dia eu morrer, o hype do fashan vai estar do lado Na verdade meu mano, você sabe que não é folk Realmente é a tua bola viveu, que tiato você vê Nenhum canta na folga, nunca, ouça leão, plural Você sabe que quando você rima comigo, perda na chiata, você só se afunda É, isso aí, quem deu a louca, agora as menas se mergulando a pedra E esse cara falando de boca, mas calma aí Você é fraco, você tá ligado, isso é uma rima destaca E onde eu tô ficando, hoje eu construo uma biblioteca Eu nem falei de boca de fumo, eu não entendi mais do que você não viveu na rua Não falei de boca de fumo, por isso que essa ideia não é sua É por isso que eu falo, amigo, você não viveu na rua Bom, fecha a boca de fumo, mas antes Pedro, bom, fecha a sua Fecha a minha, por isso que agora você tá ligado, faço coesia Fecha a minha boca que eu digo com telepatia Você não pega, amigo, você tá ligado E agora você fala, fala, infelizmente perdeu Essa batalha você tomou de lá É isso Barulho pra batalha Por ordem de quem finalizou Foi a minha esquerda, Pedro Quem acha que Pedro levou essa batalha Faz barulho Diferentemente quem acha que foi meu Manu Schulz Que faz barulho Pedro na próxima Tchau, tchau Tchau, tchau